Oi, tudo bom? Hoje eu venho com uma dica de como você reutilizar aqueles adesivos que você comprou, usou e sobraram alguns. Então, pra você não jogar fora, eu vou fazer esse tutorial e mostrar como usar novamente. A primeira dica, você pinta as unhas, mas deixa uma sem pintar e aplica o adesivo. Dá uma boa pressionada, de leve, dá uma cerrada, uma serrinha e o resultado fica assim. Na segunda dica, você vai recortar o adesivo em tiras bem largos. Você vai recortar pra fazer uma francesinha. Recortou o adesivo, coloca sobre a unha, dá uma leve pressionada, corta o restante do adesivo nas laterais com alicate ou com tesourinha e fica assim. Na terceira dica, você vai recortar tiras, dessa vez bem fininhas, corte várias, retire o plástico transparente com cuidado e coloque sobre a unha. Aqui eu coloquei na horizontal, retirei o excesso e ficou assim. Nesse outro modelo, terceira dica, eu coloquei na posição vertical, é só colar na unha e fica desse jeito. São algumas ideias, mas você pode usar a criatividade e fazer outros modelos. O mais importante é que você não desperdice dinheiro. Tchau!